Merval Pereira, um dos principais jornalistas da Globo, resolveu escrever um artigo bem interessante em que ele pede, clama por um candidato honesto. É óbvio que isso é uma forma de atacar o Lula, de forma subliminar. Em vez de atacar o Lula, chamá-lo de desonesto, ele simplesmente usa outras palavras, outros mecanismos para desacreditar o Lula. E claro, tenta ressuscitar o antipetismo, porque o antipolsonarismo já está aí. O antipetismo, ele está adormecido, não está morto, não desapareceu, ele está apenas adormecido. Pode ser que ele seja ressuscitado. Muito difícil de ser ressuscitado, aliás. Mas, várias pessoas como o Ciro Gomes, o Merval Pereira, entre outros, tentam ressuscitar esse sentimento do antipetismo. A única chance deles derrotarem o Lula e o Bolsonaro é ressuscitando o antipetismo. Porque, repito, o antibolsonarismo já está aí e é muito forte. Muito bem. Só que é interessante que a turma da Globo agora esteja pedindo um candidato honesto. Logo, a Globo, que apoiou lá atrás, em 1989, quem mesmo? Colo de Melo. A Globo, que tanto apoiou o Fernando Henrique Cardoso. Inclusive, ele chegou a apoiar o Aécio Névis. Honesto pra caramba, todo mundo sabe, né? Bom... Mas por que tanta raiva do Lula, afinal de contas? Quando ele foi presidente, ele fez um bom governo. Pagou o FMI, trouxe muito emprego, combateu a fome, combateu a desigualdade social. Afinal de contas, por que é que eles não querem o Lula? Porque o Lula, gente, é contra as privatizações. Entendam que quem compra as ações das empresas que privatizam as estatais são os super ricos, eventualmente ligados à Globo. Ou que, pelo menos, são clientes da Globo. Vamos lá, vamos tentar explicar isso direito. Uma empresa contrata a Globo pra atacar o Lula. Porque essa empresa quer comprar as estatais. Entendeu? Sem falar que os próprios donos da Globo são extremamente ricos e podem comprar as ações dessas empresas que comprarem as estatais brasileiras. E o Lula é completamente contra a privatização. Mais do que isso, o Lula também deseja aumentar os impostos em cima dos ricos. E olha só quem é que é rico nessa história. Os donos da Globo. E, claro, o Meval Pereira também não é nenhum pobrezinho. Pessoas com patrimônio consideravelmente alto devem ter mais taxação. E aí, bom, eles não querem nem saber, né? Temos que buscar uma alternativa. Não importa se o país vai crescer. Não importa se nossos rendimentos vão aumentar. O que não nos interessa é pagar mais impostos. Essa gente se acha muito inteligente. Mas esquece que, bom, se o país começar a crescer, naturalmente vai ter mais consumo. Se tiver mais consumo, vai ter mais propaganda. Se tiver mais propaganda, a Globo ganha mais. Se a Globo ganhar mais, os funcionários ganham mais também. Mas, né, alguns ali não se convenceram disso. E, claro, devemos levar em consideração que a Globo teme que o Lula chegando ao poder faça a regulamentação da mídia, que é algo que já está na Constituição esperando ser definido. A Constituição proíbe monopólio da informação, como a Globo faz. Dono de jornal, impresso, dono de revista, dono de rádio, dono disso, dono daquilo. Não pode ser dono de todos os meios de comunicação, porque, senão, o empresário ou o grupo de empresários domina a informação. É por essas e outras que eles estão alucinados em busca de uma terceira via. Alguém adestrado, alguém que não vá lhes causar problema, alguém que continue privatizando o Brasil, alguém que continue dando mais atenção aos super ricos. Pode ser o Ciro Gomes, pode ser o Dória, podia ser o Luciano Huck, aliás, o candidato mais desejado deles. Afinal de contas, esse já tinha uma certa popularidade e era o menininho da casa. Mas ele viu que não tem chance de enfrentar o Lula e resolveu desistir e ficar na Globo recebendo uma montanha de dinheiro todo mês. E, claro, né, se fingindo de bom cidadão, de cidadão consciente, pensando no futuro. É isso aí. Quando o Lula arrumar a casa, e tomara que consiga arrumar a casa, o Luciano Huck, entre outros, como o da Atena, vão tentar se aproveitar e dizer agora eu posso concorrer, porque já está tudo arrumado. Agora, colocar a mão na massa para arrumar o que está destruído. Inclusive, muito por culpa da Globo, né, que incendivou o impeachment da Dilma Rousseff, impeachment barra golpe, dizendo que, ó, se a Dilma cair, tudo melhora. Eles não disseram com a voz deles, mas chamaram um monte de especialistas para convencer a população sobre isso, não é? Melhorou bastante. Em resumo, a Globo nunca esteve do lado do trabalhador, nunca esteve do lado do povo brasileiro. Sempre esteve do lado dos ditadores, sempre esteve do lado dos empresários, sempre esteve do lado deles mesmos. A população deve ser bastante sábia para evitar cair na lábia da Globo mais uma vez. É isso e até a próxima. Tchau.